Salve galera do canal, beleza? Mais um conteúdo pesado Pesadelo E hoje o seu conteúdo vai ser de varredeira Rafael representou Nos varredeira monstros E o conteúdo vai ser pesado sobre isso E vou mandar um salve pra galera aí Que comentou nos outros vídeos aí anteriores Primeiro medo que você não pode ter É de cair e de se arriscar Você só aprende quando se arriscar E quando perde o medo de cair Medo de jogador que não roda E na sua mente já tá o consciente Sabendo que ela pode Rair pro lado Você só faz isso aí se você não tiver medo O cara faz naturalmente O homem é bom Não é qualquer jogadorzinho não Representou demais Pesadelo Vou falar pra vocês Porque eu falo sempre pesadelo Quando eu não posto conteúdo Quando eu vou dormir de noite Eu fico tendo pesadelo de noite Acho que nem é uma coisa boa É um problema Tá ligado Mas fica até que rir dos problemas Pesadelo Quero ter pesadelo mesmo E botar conteúdo pesado O segundo medo é de crítica Querendo ou não Vão te criticar Por fazer algo Independente de o que for Sempre vão te criticar Principalmente no grau Vai receber crítica Mais das famílias E de pessoas Que deviam te apoiar Mas isso aí é normal Nunca desista Por causa de crítica E crítica até de pessoas Que já sabem Fica com receio Eu não vou começar não O pulão já tá melhor do que eu Vai tirar de mim Tá ligado O cara buxou Oitenta É muito lento Eita Medina Mas é medo Não esquece de deixar seu like Se inscrever Tamo junto O terceiro medo É de quebrar a moto Pra falar a verdade Se a pessoa tiver medo De quebrar as peças da moto Nem Tente começar Porque Olha pra isso aí Isso aí é um esporte De arriscar Tá ligado Tanto de quebrar Seus membros Então comer as peças da moto Então se ficar com medo Disso aí Nem comece Tudo na vida tem risco Não tô dizendo Que você vai quebrar As peças da moto Mas se tá Empinando É arriscado Tá na pista Tá pra ser jogador Então se Tá disposto a quebrar Qualquer hora Quebrar o fundo Quebrar a rabetta Bater motor Isso é normal Tá ligado Quem é do grau Já convive com isso Esse grau Muxo que eu dei Perna Perna aberta Porra toda Pra mais empolgado Então família Se você tem Algum desses três medos Tem que superar ele E começar Tudo na vida Tem risco E Algo arriscado Começar com medo É Pior ainda Melhor não é começar Então Bata pra cima Vai pra cima Que o mundo é nosso Tamo junto Vou dar um salve aqui Pra Rian de Queimadas Que é Inscrito do canal E o outro vai pra Ito Bora lá perto Da Fortaleza Meu bro Daí colava Comigo nos encontros E o outro vai pra Tiago Da Da Today E esse é o próximo capítulo O cara quebrou o cabo acelerador No viral Tá postando vídeo Segunda Feira Ativa o sininho aí Pra não perder nada Mas a gente consertou a moto Ainda não é ao vivo Pesadelo Macha Highlander Comédia Também roubamos O teu hype Ficou bolado Faz disso Sabe que os crianças